Latinidade Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da mamão mostrou Quem vem com tudo não dança Pede balunço, meu amor Me avisa enquanto for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas são tão engraçadas Donas das suas salas Eu quero ouvir todo mundo cantando Pode seguir a tua estrela O teu brinquedo de estar Agora é com vocês, hein? Eu quero ouvir todo mundo cantando Meu futuro Aonde? Quem vem com tudo não dança Pede balunço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Pede balunço, por favor Me avise quando for embora Eu quero ouvir todo mundo cantando E vou confiar Em se não trigo Você é o que 不要 O teu amido Eu quero ouvir todo mundo cantando Quando vão Harbor Para algumas coisas E거 tem um sonho não dança Música Música